A apresentação do percurso. Galaxy Entertainment Maratona Internacional de Macau 2021. A meia-maratona terá lugar no dia 5 de dezembro pelas 6 horas da manhã. Com partida do estádio do Centro Desportivo Olímpico. Os atletas começam a correr no ponto de partida e saem do estádio, viram à direita, passam pela rua do desporto e depois viram à esquerda. Passam pela avenida do estádio, viram à direita, em direção à avenida dos Jogos da Ásia Oriental. No cruzamento entre a rua dos Jogos da Ásia Oriental e a avenida dos Jogos da Ásia Oriental, viram à esquerda. Passam novamente pela avenida dos Jogos da Ásia Oriental. Passam pela rotunda dos Jogos da Ásia Oriental e viram à direita, em direção à avenida do Oceano. Passam pela avenida dos Jardins do Oceano. Os atletas entram na Estrada Almirante Marques Esparteiro através da rotunda Leonel Sousa e regressam no cruzamento da Estrada Almirante Marques Esparteiro e a Estrada Lulinglhoque. Os atletas começam a atravessar a Ponte Governador Nobre de Carvalho e chegam à Península de Macau, passam pela Ponte Governador Nobre de Carvalho e chegam à Praça de Ferreira do Amaral. Viram à esquerda e passam pela Avenida Comercial de Macau, viram à esquerda e passam pela Avenida Dr. Stanley Hall. Passam pela Animarte Nanvan, viram à esquerda, passam pela Avenida Dr. Sunyatzen em direção ao Centro de Ciência de Macau, passam pela Estátua da Deusa Kumulam, regressam em frente à rotunda do Centro de Ciência de Macau, passam novamente pela Avenida Dr. Sunyatzen em direção à Ponte de Tsaiwan, passam pela Praça do Lago de Tsaiwan, passam pela Avenida Dr. Stanley Hall, viram à esquerda, passam pela Avenida da República, viram à direita, passam pela Rua de Santiago da Barra, passam pelo Templo de Hamar. Viram à esquerda, passam pela Avenida Panorâmica do Lago Saivan, regressam no cruzamento da Avenida Panorâmica do Lago Saivan e a Ponte de Tsaiwan, sobem ao viaduto de acesso da Ponte de Tsaiwan, atravessam novamente a Ponte de Tsaiwan para chegar à Taipa, através do túnel rodoviário da Rotunda dos Jogos da Ásia Oriental e entram na Avenida dos Jogos da Ásia Oriental. Viram à esquerda na Rua dos Jogos da Ásia Oriental para a Avenida dos Jogos da Ásia Oriental. Viram à direita da faixa para a Avenida dos Jogos da Ásia Oriental, perto da direção do Macau Jockey Club, passam pela Rotunda da Piscina Olímpica, viram à esquerda para a Avenida do Estádio, viram à direita para a Rua do Desporto, viram à esquerda, entram e terminam a corrida no Estádio do Centro Desportivo Olímpico. A distância total do percurso é de 21,97 metros e meio. Desejamos que todos tenham um percurso agradável. Vamos desafiar o nosso próprio limite.